Essa aqui tem uma gordura ali em cima A gordura faz mal para a saúde, viu galera? Não comam, tá bom galera? Sempre que você vê uma gordura assim, ó Põe no prato, vem com a faquinha, corta e tira ela, beleza galera? Porque ela não faz bem para a saúde Tá cru?